Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, vocês sabem que eu gosto do Antônio Oliveira, né? Não é um segredo pra ninguém, acho que o trabalho do português vem sendo bem desenvolvido, mesmo com várias adversidades que o ano do Atlético tá passando e não é um segredo pra ninguém. Não é um ano calmo, é um ano que pode terminar muito bem sucedido, mas não é um ano tranquilo, sabe? Então, gosto do trabalho do Antônio, isso é um fato. Mas, tem algumas reivindicações ali. A primeira é o fato dele não conseguir arrumar defesa, isso realmente me preocupa. E a segunda é a pouca utilização de jogadores vindos da base. O Atlético é um dos times que mais revela no futebol brasileiro. Muitos times no mundo queriam ter essa lista de Bruno Guimarães, Renan Lodi, agora o Vitinho que tá no futebol europeu, Neto, Alexandro, Otávio, Hernani, Fernandinho, Jate, sabe? É uma lista muito extensa que mostra que o clube tem essa capacidade e mostra que o perfil do Atlético, vencedor, perfil de conquistar título, necessariamente tem como sustentação esses jogadores jovens que dão um frescor pra equipe. Dão uma visão mais ousada, mais ambiciosa de querer conquistar o espaço, sabe? Quando você fala de Atlético, você fala de um clube que busca conquistar o seu espaço. Nossa, coincidentemente a mesma cabeça de um jogador que acaba de subir da base, ou um jogador jovem que foi prospectado pro time de aspirantes. E se você olhar o time hoje do Atlético, não é um time que tenha poucos jovens, não, sabe? É um time que tem um Wagner, é um time que tem um Christian, é um time que tem um Jader, é um time que tem um Bissoli, o Marcinho não é tão velho, o Pedro Henrique não é tão velho, sabe? É um time ali que tem esse perfil. Mas hoje, falando de elenco, e quando você fala de elenco, você abre pro seu banco de reservas, tá cada vez mais necessário o fato do Antônio olhar pra base e falar, aqui eu posso encontrar soluções, sabe? Porque qual é o ponto de partida dessa conversa? O fato dos jogadores de reservas não estarem rendendo, sabe? Hoje, o Antônio tem jogadores de reservas pra mudar o contexto de uma partida? Acho que essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Eu, no começo da temporada, achava que o Atlético tinha um elenco que poderia aguentar tranquilamente a reta final de temporada, ou toda temporada, sim. Mas esse elenco foi perdendo peças muito importantes. Desde o estadual, você teve empréstimo de vários jovens que poderiam nos oferecer uma numerosidade maior, sabe? Um Jajá, um Iago, um Reinaldo. Foram jovens que fizeram grandes campanhas, assim, no Campeonato do Paraná, esse não. Mas, pô, quem vê, sabe que esses moleques são talentosos, sabe? Mas, beleza, a gente já não conta mais com eles. A gente já não conta com jogadores que se machucaram e que poderiam ser importantes. Um Matheus Babi, que vinha performando de maneira bem interessante no time titular ali, junto de Teran, junto de Nicão, junto de Vitinho. Você teve um Cauã, que poderia ser mais uma opção como volante. Você perdeu um Lucas Schalter, que poderia ser mais uma opção da Zaga. Então, eventualmente, você perdeu mais nomes ali. Alguns jogadores pediram pra sair, como foi o caso do Aguilar. O Alvarado não ficou. Então, a gente já tá falando aí de pelo menos oito peças que o Atlético tinha no início da temporada e não tem mais. Então, a gente começa a conversar de um elenco enfraquecido. E, a partir do momento que a gente fala de um elenco enfraquecido, a gente olha pro elenco atual e a gente vê várias peças performando bem abaixo. Se o planejamento do Atlético partiu do rendimento da temporada passada, não se compara o que um Carlos Eduardo jogou, o que um Carlos Eduardo tá jogando, o que um Canezinho jogou, o que um Canezinho tá jogando. Sabe? Isso falando de jogadores de reserva. Mas um Pedro Henrique também é um nome que não vem performando bem. Um Zé Ivaldo teve uma queda de rendimento. Sabe? Você teve também um Richard caindo de rendimento. Existem explicações pra essas quedas. E passa muito pela mudança de modelo de jogo. Sabe? Pode parecer blá blá blá, mas passa muito pela mudança de modelo de jogo. E também passa por uma intensificação do calendário do Atlético. Ano passado, quando o Atlético consegue arrancar, é porque tem um calendário mais tranquilo. E calendário não é baboseira, gente. Um grupo cansado é naturalmente um grupo que rende menos. Mas a gente tá assumindo todas essas dificuldades que a temporada nos proporciona e proporciona aos outros clubes também. Não é algo exclusivo do Atlético. Beleza. A gente falou do problema. A gente já constatou o problema. E agora a gente tem que ir em busca da solução, né? O Antônio sempre fala de buscar a solução, de buscar a melhor resolução dessas questões que dificultam a temporada de qualquer clube. Então, beleza. Vamos lá. Olha pros jovens, Antônio. Olha pros jovens, cara. A gente tá falando de uma base do Atlético que ano passado teve o mais alto índice de performance. Chegou em finais de competições nacionais tanto na geração sub-17, sabe? Uma geração que já foi promovida pro sub-20, e tanto na geração sub-20, que deveria ter sido promovido por profissional, mas é muito pouco utilizado. Na geração sub-20, quem tá aí hoje? Vamos lembrar aquele time. Léo Link. Tá ali no... Tá no limbo. Sub-20, às vezes sobe no principal, aspirantes e tal. Léo Link. Aí o Luka Caio não tá mais no clube. O Luan Patrick e Edu. Edu acabou de ir pro Remo, aparentemente, junto com o Heimark, que era o lateral esquerdo. E o Luan Patrick muito pouco utilizado. Poderia ser mais utilizado, levando em consideração essa má fase do Pedro Henrique. Pô, já tem um nome ali a se pensar na defesa. No meio campo. Qual era o meio campo? O Caoa machucou, beleza. O Ramon foi dispensado, sabe? E você tem o João Pedro Moura pedindo passagem. O João Pedro Moura entra contra o Cascabel e rende mais que a maioria dos reservas que estavam em campo e vem tendo muita minutagem. Sabe? Qual é a justificativa pra você dar minutagem pro Carlos Eduardo e não dar minutagem pro João Pedro Moura? É mesmo a situação do Jarder. O Jarder já entra dando uma resposta porque ele foi posto pra jogar. E o João Pedro Moura, pra mim, é um desses atletas que vem pedindo passagem. Bom, aí no ataque, já já tá emprestado. No CRB, o Julimar continua na equipe sub-20. Poderia ser mais uma peça de velocidade e hoje o Atlético sente falta de um velocista? É fato. Você olha pro elenco do Atlético hoje. Quem é esse jogador de velocidade depois da saída do Vitinho que nem era tão rápido assim? O Carlos Eduardo. Porque é um cara que mais atrapalha do que ajuda. Sabe? E você tem o Vinícius de Mingote que mostra muito pouco. Poderia, depois do jogo contra o Santos, entender que aquilo ali era uma sobrevida dele no Atlético. E nada. Sabe? Então, você tem três expoentes aí que podem ser mais utilizados, que estão à disposição pra ser mais utilizados. Um Lua Patrick, que é um zagueiro que pode ser volante também, falando da má fase do Richard. de uma personalidade incrível, joga de cabeça em pé, tem tranquilidade. Sabe? Um meia muito dinâmico, capacidade de atuar em pequenos espaços, capacidade de jogar na entrelinha. E um ponto com passagens por seleção de base, de muita força física, que pode ser desenvolvido. E eu duvido que se o Julimar entra hoje, ele rende menos que o Carlos Eduardo e menos que o Jaderson também. Porque a gente tem que deixar claro, existem jogadores da base e jogadores da base. Uma coisa é você apostar no jogador da base, que você quer ver mais minutos, que você quer acompanhar mais. Outra coisa é você apostar no jogador da base, que nunca fez por merecer. Então a gente tá falando de três expoentes ali. Sabe? Você pode falar de um João Pedro Reginaldo, que acabou de subir do time Sub-17. Você pode falar de um Juninho, que entra contra o Cascavel e vai muito bem também, assim como o João Pedro Boulos. A questão é, o Antônio tá numa missão que qualquer treinador vai ter ao longo da sua carreira. Mudar um cenário adverso. Trocar a roda com o carro andando. Ele pode continuar insistindo com as mesmas peças que estão, obviamente, desgastadas. Pneu careca, macaco que não funciona. Sabe? Enfim, o carburador ali que tá velho. Ou você pode comprar peças novas. Você pode apelar pro seu carro conseguir uma sobrevida com peças ali que estão doidas pra ser utilizadas. Sabe? Então imagina, jogo contra o esporte. Jogo complicado. Quero que você, torcedor, me responda aqui nos comentários. Você confia mais numa entrada de um João Pedro Moura, de um Júlio Marro ou de um Carlos Eduardo, um carrezinho? Eu sei que eu já defendi esses jogadores, eu acho que eu já tive contexto pra defender esses jogadores. Mas no final das contas, acredito que são nomes que hoje eles não vêm entregando. E a gente não tá aqui pra defender, pra proteger, pra atacar ninguém. A gente tá aqui pra constatar o momento. E, cara, tá na hora do momento desses jogadores da base receberem mais oportunidade. Já passou o da hora. E a gente falou dos principais, sabe? Um Dudu Schein, um Romulo, um Renan Viano. Todas são peças que podem ser utilizadas. O Atlético não conseguiu fazer um mercado mais extenso. Trouxe boas peças, mas poderia ter trazido mais boas peças. Então, cara, sandalinha da humildade. Não vai atrapalhar a transição de nenhum desses jogadores. Alguns jogadores no banco de reservas entrando. Vai ser até bom. Vai dar um gostinho legal pra esses caras. Baixa essa guarda, Antônio. Começa a postular nos jogos. Já passou da hora. Você pode ganhar um meio de qualidade, um ponto de qualidade, um zagueiro volante, outros atacantes. Você tá carecendo, cara. Tá ligado? Você tá precisando. Assume. Tchau.